A União Europeia e os Estados Unidos continuam empenhados em desanoviar a crise entre a Sérvia e o Kosovo. Enviados ocidentais reuniram-se esta sexta-feira, em Pristina, com o chefe do governo Kosovoar para discutir uma proposta de normalização das relações entre os dois países que apresentaram nos últimos meses. O que eu quero dizer neste momento é que esperávamos uma melhor compreensão das oportunidades que esta proposta oferece. Espero que cheguemos a uma compreensão e utilização plenas do potencial desta proposta. Vamos continuar a trabalhar nisto. Depois da reunião no Kosovo, os representantes ocidentais dirigiram-se a Belgrado para fazer avanços na reconciliação da Sérvia com a antiga província. No norte do Kosovo vive uma grande comunidade de Sérvia. A tensão aumentou no final do ano passado, quando os sérvios do Kosovo levantaram barreiras nas estradas para protestar contra a detenção de um antigo polícia sérvio.